É por isso que essa é a intenção Me deixar ou não deixa? Eu desço Você vai pegar o carro? Tá bom Não tem jeito O balde! O balde! O balde! O balde! O balde! Eu tenho que correr Eu tenho que correr, eu quero que eu aguarde Eu tenho que correr Eu pego o dinheiro, eu pego a pessoa de atragmento Eu tenho que correr Eu corro, mano Eu não fui do mundo, não aguento mais correr